O comércio pela internet é cada vez mais popular, né? Comprar e vender artigos online já não é mais novidade. Mas, infelizmente, muita gente ainda acaba levando prejuízo por não tomar alguns cuidados. Tem muito golpista se passando por comprador ou vendedor. A internet vive um momento onde qualquer descuido pode ser fatal. A segurança de seus dados está em jogo. Muitos dos golpes aplicados na internet podem ser considerados crimes contra o patrimônio, como estelionato. E os golpistas concentram os esforços para explorar um segundo de fragilidade dos usuários. E bastou esse tempo para este estudante ter um prejuízo de quase 2 mil reais. Ele não quer se identificar, mas quer deixar um alerta para que outras pessoas não caiam no golpe. Ela veio pelo meu número de WhatsApp, entrou em contato comigo e queria saber a respeito do produto. Porque, segundo ela, era aniversário de casamento dela e do marido. E ela queria comprar de presente para o marido o Xbox. Aí, a partir daí, ela foi ganhando minha confiança e foi aplicando o golpe, pouco a pouco. Quando a vítima criou um anúncio na plataforma do outro site, que oferece opções de parcelamento, o golpista agiu. Pediu que a vítima enviasse por e-mail o link do anúncio com o pretexto de localizar mais fácil. Foi aí que ele caiu na cilada. Ela me enganou para eu enviar o e-mail, do meu e-mail particular, para ela com o anúncio. E, a partir daí, ela já tinha todo engajado para passar o golpe. O golpe durou duas horas, registrados em conversas pelo WhatsApp. Quando o golpista ganhou a confiança do estudante e pediu para enviar por e-mail, teve as portas abertas para disparar e-mails falsos de confirmação de compra. A vítima acreditou que o dinheiro havia sido pago, mas era tudo mentira. Ele não se deu conta, mas uma das principais dicas de segurança do site é de jamais se comunicar com um comprador fora da plataforma. Às vezes, é melhor perder um bom negócio do que contratar uma coisa arriscada e perder tudo. O jovem procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência. Nesses casos, a orientação é sob hipótese alguma fornecer seus dados pessoais. Cuidado com aplicativos de celular, aplicativos, às vezes, nas redes sociais, que você, sem perceber, está fornecendo certos dados. Cuidado com aquelas autorizações na hora do aplicativo, porque com essas autorizações, se você autorizar acesso aos dados bancários, você correu um risco muito grande. Com as provas em mãos, a vítima pode e deve buscar uma delegacia. Em seguida, deve registrar a fraude no PROCON. O estelionato está previsto no Código Penal Brasileiro, é o famoso artigo 171. Quem pratica esse crime pode ser condenado a penas que variam entre 1 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. Eu estava agindo de boa fé, acreditando na pessoa que realmente estava fazendo a compra do meu aparelho, do meu videogame, e acabei caindo no golpe. Muito obrigado.